O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Luciano, essa foi uma simulação aí da sua equipe? Isso, uma simulação real aí de um acidente. Como a gente tá sempre em constante treinamento aí, a gente pode tirar essas vítimas com êxito aí com a nossa equipe aí. Agradecer a eles aí por sempre estar atento aí com a população. Isso demonstrando que essa multa sempre é serviço da população, né? Isso, exatamente. Sempre é serviço aí, sempre é disposição. Qualquer acidente, 192? 192, estamos preparados para atender. 24 horas por dia? 24 horas por dia. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Tranquilo então. Essa é a SAMU de Juquitiba. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL